E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Pois é, né? Japão mantém visão econômica em dezembro, mas desconfia do fraco consumo. O governo japonês manteve sua avaliação econômica inalterada em dezembro, em seu relatório mensal divulgado na terça-feira, mas citou preocupações com os gastos do consumidor nos próximos meses devido ao ressurgimento de infecções por coronavírus em todo o país. O gabinete do governo diz que a economia japonesa ainda está em uma situação grave devido ao novo coronavírus, mas está mostrando movimentos de recuperação, usando a mesma formulação pelo sexto mês consecutivo. O governo revisou para baixo sua visão de consumo privado, que está aumentando como um todo, enquanto a fraqueza pode ser vista em alguns setores, disse o relatório. É como eu relatei nos outros vídeos também. Desculpa que eu sei malícia. A gente é humano, né? Não tem jeito. Que alguns setores iam crescer, mas outros setores iam estagnar. Olha aí, você vê que o que eu falei está se concretizando. A demanda de viagens domésticas, que vem aumentando, está atualmente sob pressão devido ao ressurgimento de infecções por coronavírus, incluindo o impacto da suspensão nacional do programa de subsídio GoToTravel. Durante o final de ano e feriados de ano novo, um oficial do gabinete disse em um briefing. Os gastos do consumidor, com bens, incluindo carros novos, permanecem firmes. A galera está se endividando com o carro. Mas os desserviços, como viagens e jantares, parecem fracos, disse o funcionário. É, porque é aquela velha história. Eles estão falando, não vão comer no restaurante, não comam. Só que uns falam isso, outros, o governo já estava dando cupons para as pessoas irem comer no restaurante. Olha a diferença. Você vê como é que uns falam uma coisa, outros vão na contramão da ideia. É a mesma coisa. Mandar fechar o restaurante mais cedo. Eles estão mandando fechar os restaurantes mais cedo. Não é em todo lugar do Japão, tá? Só naqueles lugares que estão mais afetados. Isso afeta a empresa? Lógico que afeta. Dependendo do profissional, não tem tempo para ir lá. Não vai ter tempo para ir lá comer. Como eu já gravei em uma matéria que foi falada ontem. Muitos japoneses falando isso. Teve um japonês que falou, eu trabalho até tal hora. Nessa tal hora eles estão mandando fechar os restaurantes. E aí, o que eu vou fazer na minha vida? Eu sou solteiro, um cozinho. E aí, o que eu faço na minha vida? Enquanto as perspectivas de economia geral, O governo disse que a contração nas atividades socioeconômicas devido à propagação de doenças infecciosas pode representar mais riscos de queda para as economias internas e externas. O relatório atualizou sua visão de importações e exportações, refletindo uma recente recuperação nas economias domésticas e global. As exportações estão em uma tendência de recuperação, devido em parte à sólida demanda por veículos e produtos relacionados a semicondutores, disse o funcionário. Eu vou fazer um jabá para a Murata agora. Não deveria não, porque como é que se fala, eu não estou ganhando nada com isso. Mas eu vou fazer. Então, vocês veem aqui. As melhores empresas para você se financiar, por causa assim, quem vem do Brasil, tá? Para ter um pouco mais de segurança nessa época, agora, uma dessas empresas é a Murata. Por quê? A Murata, ela fabrica semicondutores. E você vê que é a palavra do governo. E você vê que a Murata também sempre tem vagas de emprego. Uma coisa que eu nunca entendi. Como eu já falei em outros vídeos também. A Murata é uma empresa de excelência. Eu trabalhei na Murata já. E ela paga bem. A Murata paga extremamente bem em relação a outros setores. Dá para a pessoa ter um ganho legal ali na Murata. Mas, ainda assim, as pessoas não param. Os brasileiros não param lá. Por que será? Fica a pergunta. Mas, se você pretende vir do Brasil e quer ter uma certa estabilidade, até quitar sua passagem, Murata é uma boa... Como é que se fala assim? É uma boa chance de você conseguir se manter nessa época de coronavírus. Claro que podem acontecer outras coisas. Outras coisas que eu falo assim. Eventos adversos externos que nós não temos controle. Por exemplo, panelinhas dentro de fábrica, fofocas, brigas, etc. Pode acontecer? Pode. Aí, nisso, você pode ter que se desligar da firma. Ou você não aguentar o tranco ali e ter que sair da firma. Porque também ninguém tem sangue de barata para ficar aguentando picuinha. Principalmente por dinheiro. Às vezes, o dinheiro, se você ganha, não vale a pena você acabar com o seu psicológico dentro de uma fábrica. Mas, em relação salarial, Murata é bacana. Em relação às outras coisas, só quem vive lá dentro da Murata vai poder falar melhor para vocês. Eu já trabalhei na Murata, então... Eu não vou falar nada. Não vou falar nada. Não vou dar a minha opinião em relação a esse tipo de coisa. Mas, porque eu não quero queimar a Murata nesse ponto. Não quero queimar empreiteira nem nada. Então, não vou omitir a minha opinião. Então, usem as redes sociais para fazer as pesquisas de vocês. Caso vocês estejam no Brasil e queiram vir para cá. Mas, uma das melhores opções, no atual momento, por causa de segurança financeira, é a Murata. Eu vou até ler o trecho do governo de novo ali, da reportagem. Abre aspas. As exportações estão em uma tendência de recuperação devida, em partes, a sólida demanda por veículos e produtos relacionados a semicondutores. Na chapa. Disse o funcionário do governo. Então, dá para vocês terem ideia, né? O governo citou preocupações com a economia europeia devido ao severo ressurgimento de infecções por vírus, que forçou muitos países a reimpor restrições comerciais, bem como as negociações de última hora no acordo do Brexit entre a Grã-Bretanha e a União Europeia. O Japão também, eu só vou fazer aqui uma ressalva aqui, tá? O Japão parece que vai fechar também. Né? No caso, assim, vai parar um pouco com os voos com a Grã-Bretanha, por causa dessa nova cepa. Essa notícia saiu tem umas duas horas atrás, tá? Mas como era um trechinho muito pequeno, então não vale a pena nem de gravar um vídeo. Mas, já fica aqui o adendo, tá? Como eu já tinha falado ontem também, né? Que o Japão não estava fechando as fronteiras com a Grã-Bretanha por causa do novo acordo, o Japão acho que pensou bem. Porque quando saiu a nova cepa, já tem tempo que saiu a nova cepa. E o Japão não fazia nada. O Japão não fez nada. O Japão esperou, entre aspas, ver outros países fechando, né? Como a Alemanha fechou as suas fronteiras e outros países também, para a Grã-Bretanha, para evitar a disseminação da nova cepa. Aí o Japão, não sei o que cargas d'água deu, como o Japão, que o Japão hoje resolveu fechar as fronteiras. Só que tem uma ressalva, tá? Parece que fechou as fronteiras, entre aspas, mas parece que determinados segmentos, no caso de negócios, vão poder entrar ainda. Não é certeza, tá certo? Mas é o que o Japão está dando a entender, né? Mas continuando. O relatório revisou para cima a sua avaliação de lucros corporativos pela primeira vez em 18 meses, já que eles estão diminuindo substancialmente devido à influência de doenças infecciosas, mas a taxa de declínio está se tornando menor como um todo. O funcionário citou a pesquisa trimestral de sentimento empresarial da Tancan, do Banco do Japão, divulgada no início de um mês, que mostra uma melhora na confiança das empresas. O gabinete do governo manteve sua avaliação nas despesas de capital, como diminuindo recentemente. Eu não vejo como diminuindo, porque eles estão fazendo pacote atrás de pacote, atrás de pacote de estímulo aqui no Japão, como é que está diminuindo a despesa? A não ser que esteja mandando gente embora, ou alguns processos de trabalho estejam eliminando papel, no caso, os papéis gastos com papéis, impressoras, e ficando mais digitalizados. Aí dá uma diminuída, mas de qualquer maneira, você vê que eles colocaram até, entre aspas, diminuindo recentemente. Então, pode-se sugerir tudo como pode ser só falácia do governo, mas de qualquer maneira, temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas se você pretende vir do Japão para cá, eu sugiro que, em questão de segurança, de trabalho, Murata. Eu não vou puxar sardinha para empreiteira nenhuma, muito menos para a Murata, que não está me pagando nada, para fazer esse jabazão. A Murata não está pagando nada para mim. Mas em que relação? As pessoas do Brasil, eu quero o melhor para elas, como eu quero para mim. Se eu quero para mim, eu preciso proporcionar para as pessoas o melhor. Em minha opinião, na atual situação, uma das melhores empresas para vir financiado por questão de segurança de trabalho, agora é a Murata. se vai acontecer alguma coisa nesse meio tempo que você estiver lá dentro, trabalhando, aí é outros 500. Mas na questão de segurança, evitar que as pessoas, que a Murata vai dar aquele corte, aquele facão, assim, de quilo, eu nunca vi Murata. Só teve uma vez que eu vi Murata fazendo isso, mas tem muito tempo. Nessa época, eu morava em Zumo ainda, depois de 2000. Não lembro se foi 2000, 2002, 2003. Foi uma época assim, que o Murata ficou meio fraco, e deu um facãozão meio bravo. Mas depois de lá para cá, eu nunca vi Murata dar facão, nas pessoas, de quilo. Tanto que nessa época, eu não trabalhava nem na Murata, eu trabalhava na Fujitsu de Zumo. Quando houve esse facão, lá. Mas de qualquer maneira, eu nunca, depois disso, eu não vi mais. Então, nessa época do coronavírus, também eu não tenho visto, falando assim, que o Murata está dando facão, muito pelo contrário. O Murata está, contratando, e as empreiteiras estão bombando, de vagas ali. Tanto que, anúncios para a Murata, tem de quilo. Tem de quilo, para as pessoas virem para cá. Por quê? Está aumentando o volume de serviço. Porque se estivesse ruim, não estaria dando aquele prêmio todo, exorbitante que eles estão dando, para as pessoas virem, irem trabalhar na Murata. Está certo? Então, quem tiver, quem quiser ganhar uma bufunfa a mais, e aguentar o pique lá, se conseguir ganhar esse bônus da Murata, é uma grana considerável. Essa grana de bônus, que eles estão dando de contratação, para quem... Claro que tem os pré-requisitos, você tem que ficar um certo tempo lá dentro, para você ganhar esse bônus. Não é chegar e ganhar. Não. Tem os pré-requisitos deles. Então, desde que você consiga cumprir, todos os pré-requisitos, das empreiteiras, o bônus, é generoso. É muito bom. Principalmente, para essa época do ano. Então, eu acho bacana. O que é bom, é para ser dito. Quando é uma bosta, a gente fala, desculpa, é uma bosta, a gente... Não passa o pano, não. Tanto que o canal toma ataque direto. Não passa o pano, não. Mas, quando a coisa é legal, é favorável, por que não? Por que não falar? Da mesma forma que eu estou falando. Murata, nessa época do ano, com esse bônus, generoso, que eles estão oferecendo, é uma boa opção para a pessoa vir. Principalmente, você vê que, na própria matéria, eles estão falando de semicondutores, como a Murata fabrica semicondutores. Tá certo? Então, é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais. tchau, 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 tchau Obrigado.